Início de jogo, a BDA de gols brancos, Bozílipo de gols azuis. Posse de bola para a BDA. 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 E aí, Paulinho! 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 Passa! O que não passa? Segura e não é falta? Não é coisa nada Gol marcado pelo jogador Eduardo Sintra da BDA Colocar parcial a BDA 1, Cozine para o 0 Oliver! Olha aqui Mas deve ter uma porrada, viu? Deve ter uma porrada aqui Número 7 O que é ele? Vamos! Vem, vem, vem! Vai, Oliver! Vai, Oliver! Vem, vamos! E aí, o que é ele? Ei, vula, vinha água! Vem, vamos! Nada, Paulinho. Vai, Paulinho! Vai, 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 vai! Não há nada. Vamos lá! Não, não, não. Calma, calma, calma Gol do BBA, marcado pelo jogador Oliver Sudar, placar parcial A BBA 2, posílico 0 Vamos lá, BBA! Número 7 Ha, ha, ha! Ago, é atacante! Então... Vamos lá. Vai, vai, Oliver. Du. Fecha, Jonathan. Goal! 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 That's it! That's it! Diego 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 Chuta Não faz para agora, chuta Go Bertinho Oliveira Paulinho Vai Paulinho Boa tu 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 Chuta É seu Bola Gol marcado pelo jogador Número 5 da BDA Eduardo Sintra Placar parcial, BDA 3 Posibico 0 Oliver Ménxu 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 Boa! Estou solta! Boa! 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 Vai Paulinho! Boa! 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 Boa!